O povo que eu cheguei Vai lá pra vez, a presença meu vai amar O povo que eu cheguei Vai lá pra vez, a presença meu vai amar O povo que eu cheguei Vai lá pra vez, a presença meu vai amar O povo que eu cheguei Vai lá pra vez, a presença meu vai amar Eu vou cantar com muita alegria Vou agentear com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Vou agentear com muita alegria Vai lá pra vez, a presença meu vai amar Obrigado.